Tio, tem... Tio, tem miolo! Miolo! Ah! Cada coisa... Não, eu não tenho miolo não. Você tá achando que eu sou desmiolado? É que eu sou maluquete? Que eu tô com a cabeça entre as orelhas? Que pergunta mais perguntativa é essa? Tio, tem miolo! É cada coisa que esse povo inventa. Não tem nem o que falar. Eu vou te dizer uma coisa. Cadifosque aqui na banca com 40 palitos é R$1,00. R$1,00. Não paga nada mais que isso. Pronto, já fiz minha propaganda. Mas então, eu vou te dizer uma coisa, viu meu chapa? Aliás, será que ele quis dizer miojo? E escreveu miolo? Acho que ele quis dizer miojo. Eu não vendo miojo aqui na banca não. Se eu fosse vender aqui na banca, eu venderia. Mas miojo não. Eu venderia macarrão no lugar de miojo. Porque miojo aqui já vendi e já desconfigurei tudo. Não tem de boa venda aqui não. Então, eu venderia aqui macarrão. Mas por enquanto a mente, nem miojo nem macarrão eu vendo aqui. Eu nem miojo nem macarrão eu não vendo aqui. Aliás, nem miojo nem macarrão eu vendo aqui. Alguma coisa assim. Alimenta... Alimenta...